Olá, amigos e amigas! Aqui é a Gabi do Portal de Planos e hoje eu vim falar de 5 filmes que você consegue assistir pelo YouTube com o 4G do Tim Black. Isso mesmo! O Tim Black é um dos planos pós-pago da Tim. E com ele, você ganha o dobro de internet contratada para assistir os vídeos que quiser, seja no YouTube, seja Netflix ou outros canais. Por exemplo, se você contratar o plano de 6 GB, você ganha mais 6 GB para assistir os vídeos online. Mas antes de começar a falar sobre os filmes, se inscreva no canal do Portal de Planos e curta esse vídeo. Você também pode deixar suas dúvidas e sugestões nos comentários, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse de conhecer mais sobre os planos pós-Tim Black. E junto, colocarei todos os links dos filmes completos aqui do YouTube. Alguns são de graça e outros, de melhor qualidade, você pode alugar ou comprar. Já começo a lista com um filme lindo, porém muito triste. O Túmulo de Vagalumes é uma animação japonesa de 1988 extremamente sensível e necessária. Conta a história de dois irmãos que saem em busca de um abrigo em meio à Segunda Guerra Mundial. O enredo traz à tona o cenário da época no Japão, que durante a guerra sofreu com diversas doenças e fome. Esse é um dos filmes mais tristes e lindos que eu já assisti, e tem ele inteiro 0800 aqui no YouTube. Vale a pena o choro! O segundo filme da lista do Portal de Planos é o tão falado Parasita. O ganhador do Oscar de Melhor Filme em 2020 é de produção sul-coreana e traz um erredo tenso que te prende do começo ao fim. Não me atrevo a dar nenhuma pequena sinopse desse filme, porque qualquer coisa dita pode ser um spoiler. Então, se eu fosse você, eu correria pra ver agora mesmo. Você pode alugar ou comprar Parasita aqui pelo YouTube mesmo. O terceiro filme da lista é um dos clássicos dos anos 2000. Efeito Borboleta, que tem como protagonista o ator Ashton Kutcher. O filme conta a história de um cara que faz a regressão ao seu passado pra esquecer alguns acontecimentos da sua infância, mas acaba interferindo em seu próprio destino e só anota quando volta para o presente. O filme é baseado na teoria do caos. Efeito Borboleta é um dos meus dramas favoritos da adolescência, e sinceramente, eu indico só esse mesmo da trilogia, porque os outros eu não gostei muito não. Também tem o filme completo aqui de graça, beleza? E vamos de filme nacional. O YouTube tem totalmente grátis o sucesso de bilheteria de 2019 Minha Mãe é uma Peça 3. Paulo Gustavo traz histórias de sua família no terceiro filme da trilogia, onde Dona Hermínia, sua mãe, lida com a gravidez surpresa de Marcelina e o casamento de Juliano. Com seus filhos formando suas famílias e saindo de casa, Dona Hermínia se vê diante da redescoberta de morar sozinha. É uma comédia que deu muito certo e eu super indico para quem quer ver um filme leve para dar umas boas risadas. E para terminar a nossa lista, vou indicar a minha animação favorita, Coraline. Porque sim, porque perfeito, porque zero defeitos. Coraline é um filme infantil que dá um pouco de medo em quem a assiste, mas mesmo assim canta os olhos pela sua beleza sombria. O stop motion de Massinha, produzido por um nome conhecido por muitos, conta a história de uma garota que se vê obrigada a mudar de cidade por conta do trabalho dos seus pais, que pouco te dão atenção. Em meio a sua adaptação, Coraline descobre uma porta que a leva para novas aventuras. Eu acabei de achar esse filme online e de graça no YouTube. E mesmo tendo assistido um milhão de vezes, vou aproveitar e assistir de novo. E a nossa lista se encerra por aqui, pessoal. Curta e compartilhe nas nossas redes sociais o nosso vídeo. E deixe aqui nos comentários sua opinião sobre os filmes. E ah, por falar de redes sociais, o plano The Team Black também conta com redes sociais ilimitadas. Então, além de poder ver seus filmes online tranquilão, tranquilona, você vai poder compartilhar e postar sobre no seu Insta, Face ou Twitter. Bom, eu vou ficando por aqui. Até mais, gente! Tchau! Tchau!